Trabalha com... No gol do patrão, fez? Mais ou menos, né? E trouxe a um preço muito acessível, né? Para o encontro. E está operando o áudio ali. O Dungão, ele que é na bola do Augusto. Aí sim, Augusteira. É, é isso que dá o encontro. E esse Ministério de Música aqui maravilhoso também, super afinado. Vamos aplaudi-los também. Tudo isso vai fazer muito bom. Cadê a Alessandra? Um aplauso de Alessandra também. É muito legal quando você vê a pessoa. Como é que você detecta que a pessoa tem Ministério? É quando ela faz o que faz com maior vergonha e com maior medo. Ela vem conversando com o Dungão. Vai, menina, vai. Vai lá que você tem Ministério. E eu estou rezando ali do ladinho com ela, rezando aqui. Está sendo muito bom. Estou dizendo tudo isso, só para vocês perceberem como é que Deus Ele movimenta um punhado de gente e se tivesse só você aqui todo mundo estaria aqui. Já imaginou? Só você. Imagina que ninguém fez inscrição, ninguém pôde vir, mas você foi lá e comprou sua pulseirinha vermelha ainda. Dos dois dias. Né? E de repente chegasse todo mundo aqui e só tivesse você aí. Você acha que a gente iria desistir do encontro? Ai, não, gente. A gente fazia uma reunião autodomática. Gente... Tchau. Tchau.